Música Nas últimas décadas, as iniciativas de economia solidária passaram a ser uma opção de promoção das capacidades de pequenos produtores e de criação de oportunidades de trabalho, de renda e de melhoria das condições de vida de milhares de pessoas em situação de exclusão. O programa EcoSol em Ação vai mergulhar nesse segmento para trazer mais força e visibilidade e ajudar a fortalecer as políticas públicas de economia solidária no Estado. Nessa estreia, vamos conhecer um pouco mais sobre o que é economia solidária e as suas potencialidades. Eu converso com o deputado Valdeque Carneiro, presidente da Frente Parlamentar da Alerje, em defesa da economia popular solidária. Também com o Roberto Marinho Silva, ex-secretário adjunto da Secretaria Nacional de Economia Solidária no Ministério do Trabalho e Emprego. E também com a empreendedora e dona do Arte de Neguinha, Cristina Santos. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, essa é a nossa estreia. E para começar, professor Roberto, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco do conceito de economia solidária. O que é, na verdade, a economia solidária? Quero parabenizar a TV da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro por essa iniciativa, um programa para a economia solidária, a Frente Parlamentar. Enfim, olha, Flávia, quando a gente fala de economia solidária, nós estamos falando de um conjunto de organizações coletivas, associativas e cooperativas, que realizam atividades de produção, de comercialização, de consumo responsável, de finanças solidárias. E essas organizações, além de serem coletivas, é importante que elas expressam um modo de fazer a economia, um modo de organizar a economia. E eu queria dizer para vocês que elas existem há milhares de anos, existem há muito tempo no mundo e no Brasil, mas elas tiveram um crescimento significativo no Brasil no final do século XX e neste século XXI. Para vocês terem uma ideia, até 2012, nós havíamos identificado 33 mil empreendimentos de economia solidária no Brasil, com quase 3 milhões de pessoas associadas. É só o que a gente conseguiu identificar. Agora, quando a gente considera a categoria de trabalhadores, como os artesãos, as artesãs, os agricultores e as agricultoras familiares, os catadores e catadoras de materiais escravos, entre outras categorias, aí nós chegamos na casa dos milhões, está certo? Milhões de pessoas que praticam a economia solidária. Agora, nós não podemos ver a economia solidária só com uma forma organizativa, uma associação, uma cooperativa. A gente tem que compreender a economia solidária, se a gente olhar para essas organizações, e tentar perceber suas características, os seus significados. Ou seja, ver mais a cooperação do que a cooperativa. É um pouco isso que ajuda a gente a entender o que é a economia solidária. Eu ia te perguntar também, professora, quais são os princípios e valores, já que você tocou nesse assunto? Pois é, Flávia. Então, quando a gente verifica como essas organizações funcionam, certo? O modo de se organizar, as práticas que desenvolvem, os princípios, os valores que elas expressam, aí nós consideramos que a economia solidária se orienta pela cooperação, pelo trabalho associado, pela autogestão, que é isso, o trabalho autodeterminado, em que não tem patrão nem empregado, né? Mas também pela autogestão social, ou seja, essa ideia de que os trabalhadores devem exatamente exercer as decisões, a tomada de decisão democrática na sociedade. A gente verifica a propriedade coletiva dos meios de produção, a reciprocidade nas relações entre os produtores e produtoras, e entre produtores e consumidores, a solidariedade com a comunidade, a harmonia na relação com a natureza, quer dizer, são... a prioridade para os grupos humanos desfavorecidos, aí você começa a perceber a economia solidária como sendo uma lógica diferenciada daquela que predomina na nossa sociedade, ou seja, da lógica que predomina no modo de produção capitalista, certo? A sociabilidade do capital é do intercâmbio mercantil, tudo é mercadoria e tudo tem um valor de troca, inclusive as pessoas. A economia solidária é outra lógica, é outra lógica. As pessoas, obviamente, buscam ganhos, gerar sobras, excedentes, resultados positivos, mas tem esses outros valores que nós não encontramos na economia capitalista. É por isso que Paul Singer dizia, olha, nós não estamos falando só de associativismo e cooperativismo, a gente está falando de outra economia. Ele dizia, nosso querido Paul Singer, que é uma das pessoas de referência no mundo para a economia solidária, que nos deixou em 2018, ele dizia que a economia solidária, na verdade, expressa um outro modo de produção, distribuição e consumo. Então, Flávia e companheiros e companheiras, é assim que a gente vê a economia solidária. Existem diferentes concepções, está certo? Quando a gente fala de economia solidária. A gente tem desde aquelas mais restritas, que não está errada, não. Eu estou falando restrita, não, porque é errada. Mas que vê a economia solidária mais como uma forma de geração de trabalho e de renda, certo? E que é, sobretudo, para as pessoas mais pobres. Mas ela não é só isso. Também tem uma outra concepção de que a economia solidária seria uma alternativa vantajosa para viabilizar a pequena produção associada, certo? O agricultor familiar, ou o catador isolado, ou o artesão, a artesã isolada, eles têm muito mais dificuldade do que se eles criarem espaço de solidariedade. Então, você tem uma racionalidade, você tem uma forma de explicar a economia solidária com base de uma racionalidade quase que instrumental de dizer, olha, assim é mais vantajoso, assim vocês vão dar certo, assim vocês vão ganhar dinheiro. Mas a economia solidária é isso, tá? Ela é fundamental para o adensamento de algumas cadeias produtivas, para organizar alguns segmentos, mas ela é mais do que isso. Por que a gente diz mais do que isso? É que, além dela gerar oportunidades de inclusão, e além dela ser uma excelente estratégia de viabilidade para a pequena produção associada, ou seja, para aproveitar o que a gente chama das brechas, nas franjas do sistema, a economia solidária tem um caráter sócio-transformador. Aquelas práticas, aqueles valores, eles estão dizendo para a sociedade, sobretudo agora, na pandemia, de que é possível ter outra economia. É possível pensar, é possível juntar a economia e solidariedade. Aproveitando esse gancho, professor, eu vou perguntar para o deputado agora de que forma que a economia solidária contribui, deputado, para melhorar a vida das pessoas, em especial essas que se encontram em situação de exclusão. Então, Flávia, primeiro dizer da alegria de participar deste primeiro programa, Consol em Ação. A TV Alerj tem se notabilizado pela diversificação e qualificação de seus programas, sobretudo depois que passou a operar em Sinal Aberto. Então, tem contribuído muito para a democratização da informação no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Estão dizendo a importância da Ecosol ter um programa de TV em canal aberto, isso é muito legal. Em segundo lugar, eu queria, além de cumprimentar o Roberto e a Cris, aproveitar um pouco aqui o que disse o Roberto. O Roberto, além dessa experiência na gestão nacional das políticas de Ecosol, o Roberto é um estudioso do tema, é um professor reconhecido, respeitado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e, portanto, ele tem essas duas vertentes, uma vertente do gestor, do formulador de políticas e, ao mesmo tempo, do intelectual, do estudioso da matéria. E o Roberto já disse muita coisa. Eu queria apenas enfatizar o seguinte, nas contradições de que é feita a história, a história é feita de contradições, o processo histórico é feito de contradições. Nós estamos falando de uma forma de organizar a economia, de uma forma de organizar as relações materiais de produção dentro do capitalismo, mas que se insurgem, que se insurgem e se diferenciam dos princípios estruturantes da economia capitalista. Se não, vejamos. A economia capitalista é fortemente baseada na competitividade. Ora, a EcoSol é o princípio da colaboração e do associativismo. A economia capitalista é fortemente baseada no foco no lucro, na rentabilidade. Ora, a EcoSol trabalha com a lógica do preço justo, do comércio justo, ou seja, que possa remunerar dignamente o trabalho sem ser escorchante para quem consome os produtos. A economia capitalista, em geral, está envolta em agravos ambientais, em depreciação do meio ambiente. A EcoSol trabalha baseada no princípio da sustentabilidade. A economia capitalista, em geral, se organiza de modo a explorar ao máximo o trabalhador, que muitas vezes trabalha até sob condições degradantes. Ora, a EcoSol trabalha com o princípio da emancipação pelo trabalho, da autogestão. Então, assim, é muito importante perceber que são princípios que são princípios de uma economia socialista que se organizam por dentro do modo de produção capitalista. É muito importante, Roberto trouxe isso de maneira muito precisa. E o que você pergunta, Flávio, eu acho o seguinte, eu acho que o Rio de Janeiro tem produzido alguns avanços espasmódicos, é verdade, mas um deles, em 2016, quando, no âmbito do Conselho Estadual de Economia Popular Solidária, nós apresentamos, aprovamos um plano estadual que está em vigor no Rio de Janeiro, um plano de metas da economia solidária. Onde que quero chegar? Esse plano é um instrumento de política pública, de Estado, de longo prazo. A EcoSol deve ser considerada, na minha opinião, como um dos eixos, um dos eixos que podem estruturar um planejamento estratégico de desenvolvimento econômico social no Estado. Aliás, o Rio está devendo a si mesmo e a sua população um plano estratégico de desenvolvimento econômico social para saber como que vamos sair do buraco em que nos encontramos, dessa crise fiscal que nos persegue há pelo menos cinco ou seis anos. Então, acho que a EcoSol pode contribuir, é uma das formas de contribuição, porque na economia solidária gera-se trabalho, gera-se renda, gera-se oportunidade e milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas no Rio de Janeiro, direta ou indiretamente, vivem e sobrevivem das rendas geradas pela EcoSol. Então, seja por gerar trabalho e renda e seja por contribuir na estruturação de um plano estratégico de desenvolvimento econômico social, acho que a EcoSol cumpre um papel muito relevante e não é à toa que esta já é na LERJ a terceira legislatura consecutiva em que funciona uma frente parlamentar em defesa da EcoSol. Deputada, eu ia justamente perguntar a respeito do trabalho da frente parlamentar, né? Que a LERJ possui essa frente parlamentar em defesa da economia popular solidária e que o senhor preside. E eu queria que você falasse a respeito do trabalho de vocês, qual o objetivo da frente parlamentar, de que forma que a frente parlamentar e o trabalho da LERJ contribui para esse movimento de economia solidária. Então, em primeiro lugar, eu quero dar o devido crédito à deputada que na legislatura retrasada fundou a frente aqui na LERJ e eu quero me referir à então deputada Inês Pandeló, uma importante figura na defesa das políticas de EcoSol no Rio de Janeiro. Começou com ela, ela foi a primeira presidenta na frente e na legislatura passada, a partir de 2015, eu peguei o bastão, né? Tentando honrar o legado da Inês. Então, desde 2015, eu presido a frente parlamentar que é, como todas as frentes parlamentares, uma frente suprapartidária. Nós temos parlamentares de diferentes partidos políticos que a integram e que constroem a frente no cotidiano, portanto, a frente não é apenas o seu presidente, não é apenas o nosso mandato, de modo algum, e mais do que isso, a frente só funciona e só avança que o trabalho da frente está intimamente relacionado com os movimentos sociais de EcoSol no Estado. Na verdade, as pautas da frente parlamentar em defesa da economia popular solidária da LERJ são construídas e desenvolvidas em diálogo estreito com os coletivos e integram os movimentos sociais de EcoSol no Estado. Eu quero destacar o Fórum Estadual de EcoSol, vários fóruns locais, nós temos vários municípios no Rio de Janeiro que têm fóruns municipais de EcoSol bem estruturados, bem organizados, com grande capacidade de formulação, e quero destacar que o nosso trabalho principal, sabe, Flávia, é colocar em evidência essa pauta, antes de mais nada, tirar da invisibilidade a pauta da economia popular solidária, fazer audiências públicas, itinerantes como nós fazemos, semeando esse debate nas câmaras municipais, na sociedade como um todo, a frente ajudou a fazer o plano estadual de EcoSol, a frente ajudou a criar frentes municipais de EcoSol em vários municípios do Estado, a frente ajudou a criar frentes parlamentares em câmaras municipais, porque tem outras frentes parlamentares, eu diria que a nossa frente gerou filhotes, no melhor sentido da expressão, a frente parlamentar também ajuda os governos a estruturarem políticas de EcoSol, porque a gente pressiona, debate, dialoga, e critica, como é próprio do ambiente da democracia, então acho que a frente e além disso a gente legisla, tem leis importantes que hoje estruturam, digamos o que eu chamo de um sistema estadual de economia solidária no Estado, que derivam, essas leis derivam dos debates produzidos pela frente e que depois avançam para o plenário para que se tornem leis, então assim, seja legislando, seja dialogando com os movimentos sociais, seja contribuindo para pautar um plano estadual de longo prazo, seja estimulando que as câmaras municipais criem elas mesmas as suas respectivas frentes parlamentares e seja estimulando também que surjam frentes fóruns da sociedade civil, estimulando que os governos locais tenham uma política bem estruturada, definida sobre o tema, acho que são várias formas diferentes de atuação da frente parlamentar nesses últimos, eu diria, nesses últimos 10 anos, porque ela surge na legislatura que começa em 2011, nós já temos 10 anos ininterruptos de atuação dessa frente na alergia. Cristina, como a gente vê, uma outra economia é possível, eu acho que através dela outros empreendimentos também são possíveis, que eu acredito que seja o caso do Arte da Neguinha, fala para a gente como é que é feito o trabalho de vocês, o que vocês fazem e como que surgiu, na verdade, o Arte da Neguinha? O nosso trabalho, a Arte da Neguinha, surgiu há uns 17 anos atrás, mais ou menos. Eu trabalhava como doméstica, a minha vida toda foi assim, doméstica e patineira, nesse ritmo, e há 17 anos atrás, a gente já estava, a gente sempre fez artesanato, isso já vem de família, minha avó fazer crochê, minha mãe fazer crochê, costura, aliás, minha mãe era uma grande empreendedora que fazia sabão, fez sapato, tamanco, enfim, então isso, eu acho que isso é o retrato de, não é só o da minha família, é de muitas, de tantas outras famílias. E aí começamos a fazer artesanato, aí fizemos MDS, fizemos bijuteria, e nos encontramos no feltro. Do feltro, estamos agora com o tecido de algodão, que a gente trabalha agora com representatividade. A gente fala sobre o boneco negro, sobre o negro, sobre a criança, dessa dificuldade que nós temos. E aí eu falo por conta dos meus filhos, eu tenho quatro filhos, e a dificuldade delas, quando pequena, elas colocavam camisa na cabeça para fazer de cabelo, queria balançar os cabelos. essa dificuldade essa dificuldade da menina negra se olhar, de se ver. E isso a gente está trazendo para dentro desse mundo lúdico. Aí a gente trabalha com os bonecos, com as bonequinhas negras, com o menino negro, para trazer essa realidade para as crianças. Assim começou a arte da neguinha, e hoje a arte da neguinha está trabalhando sobre isso, porque é um caminhar. A gente vai avançando, vai caminhando, vai abrindo o entendimento da gente, a gente vai percebendo, porque isso também eu entendo que grande parte desse avanço aconteceu, foi na minha caminhada na economia. Foi na minha caminhada de eu estar na economia solidária, de eu estar fazendo as feiras, de eu estar envolvida com as pessoas, de eu estar conversando, de eu estar compartilhando. Isso vai trazendo para a gente um novo horizonte, um novo entender. E assim começou a arte da neguinha. E assim está a arte da neguinha. Cristina, e fala para a gente então, no dia a dia, na prática, como é que funciona esse trabalho associado, esse cooperativismo? Olha, eu e meus filhos, é um trabalho mais centrado aqui na minha casa. quando a gente tem uma demanda grande, eu tenho algumas parceiras, algumas outras mulheres que também me ajudam na confecção dos produtos. Ainda não estou no patamar que eu desejo, que é ter uma cooperativa, que é ter um grupo de mulheres. Talvez até por conta, a gente estava caminhando bem, mas quando veio a pandemia, deu uma baixa muito grande. e, enfim, desestruturou um pouco a nossa base. E hoje a gente está aqui, assim, é eu e minhas filhas. Eu tenho só uma filha que trabalha mais efetivamente, porque a outra está trabalhando fora, é professora. Mas quando a gente está com bastante trabalho, então a gente trabalha em casa, a gente faz aqui os nossos bonecos, ou trabalha em casa, tem as máquinas. a gente bota no Face, no Instagram e leva para as feiras o nosso produto. Qual a importância dessas feiras mesmo que você cita aí, Cristina, e da economia solidária mesmo na sua vida e no trabalho de vocês? As feiras que a gente faz é a feira da Ecosol, na sua grande maioria. Eu digo que fazer feira, fazer feira é uma coisa, deixa eu falar assim, como um empreendedor, fazer feira é uma coisa cansativa. Você sair e fazer feira, ficar o dia inteiro na rua. Mas, por um outro lado, é algo assim, extremamente gratificante quando você chega a um cliente na sua barraca e olha o seu produto e reconhece nele a sua habilidade e fala o quanto está bacana, isso traz para você, para o empreendimento, uma gratificação muito grande. Porque, eu não sei todos, mas eu acho que na sua grande maioria, dois artesões, o que nos falta é esse reconhecimento, esse reconhecimento do outro, do visitante, da pessoa que está ali, que está passando e que olha o seu trabalho e vê ali valor no seu trabalho. um feirante não é a mesma coisa de estar o seu trabalho numa loja. Eu posso estar fazendo a mesma coisa, o meu trabalho pode ir para uma loja e lá a pessoa reconhecer e dar valor e achar aquela coisa mais maravilhosa do mundo. Mas, aquela mesma pessoa passar numa barraca e olhar aquele trabalho ali, pode não dar valor. Primeiro, no meu caso, por ser negra. isso eu já passei assim várias e várias vezes. Deus está numa barraca e o visitante passar e olhar e perguntar. Ah, pergunta para a dona. Quanto que é? Como, tipo, eu estou lá e eu estou servindo alguém. Até nisso, até nisso, de você estar numa feira, você, às vezes, não é merecedor. Esse trabalho aqui está muito bonito para ter sido você. Não foi você que fez. Foi uma outra pessoa. Certamente foi uma outra mulher, uma mulher branca, uma mulher, né, de cabelos compridos, não sei. Mas, e não é, tipo, percebição, não, gente. Não é aquela coisa, assim, de mimimi, não. É constatação, de fato. É real isso. Não foi uma ou duas vezes. Eu já estive em feiras várias vezes, né? Eu já faço feira há mais de 15 anos e está na feira e a pessoa acontece isso. Mas isso é um detalhe que, de verdade, isso realmente não me impede. Me mostra a realidade e me mostra o quanto eu preciso crescer e trazer mais isso para a pessoa, para eles poderem entender que aquele trabalho ali qualquer um pode fazer, qualquer pessoa, né? Não estou falando qualquer um desqualificado, mas estou falando que qualquer pessoa que queira prestar um serviço, que queira fazer, ela vai poder fazer isso, qualquer um pode fazer. Basta querer, né? E é isso que eu reconheço, que eu vejo em mim. Eu, hoje, olho para os meus bonecos e penso, nossa, como é que eu consegui fazer isso? Quanto eu avancei em fazer isso? Né? E isso não é só eu, não é só a arte da neguinha. Qualquer outro empreendimento, qualquer mulher, qualquer homem que olhar e pensar assim, eu quero investir mais em mim, eu quero fazer algo para mim. Porque isso traz gratificação. Além de trazer dinheiro, traz gratificação, realização, sabe? E isso me fortalece muito. Isso me traz muita alegria quando eu vejo o meu produto exposto ou quando eu ouço alguém falar, ah, isso aqui foi da arte da neguinha. Isso é muito gratificante. E isso eu devo ir com a sol. Isso está dentro dos valores da economia solidária mesmo, né? Eu vou precisar fazer um breve intervalo, mas não sai daí não, que a gente volta já já. a gente volta já. Abertura